Rúthi, bem-vindo à Rádio Olhos d'Água. Peço que você, por gentileza, se apresentar para os nossos ouvintes. Quem é, Rúthi? Então, Djalma, meu nome é Rúthi Maranhão. Eu sou de formação, eu sou física. De aula na secretaria, sou da Secretaria de Educação. E comecei a fazer documentário em 2006. Sem saber absolutamente nada de cinema. Só um detalhe, Rúthi. Você é da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Então, você mora e trabalha no DF. É isso. Isso, eu moro e trabalho no DF. Eu vim para o DF, para Brasília, assim, bem com nove anos. E aí, depois, fiquei um tempo fora e voltei para o DF de novo. Tá, e tua formação é em Física. Eu sou Física. Então, em algum momento, a gente vai ter que encontrar nessa nossa conversa um gancho para você explicar como é que alguém sai da Física para trabalhar com o cinema. Você vai ter que arrumar um jeito de contar isso aí para a gente. Mas vamos lá. Começa contando a tua história. O que você faz exatamente? Então, eu faço produção de cinema. Na verdade, eu não fiz ainda muita coisa nessa área. Eu comecei em 2006 fazendo um... Como nós, assim, na Secretaria de Educação, tivemos um problema na nossa escola com um problema escolar que as pessoas levaram para a Câmara Legislativa. Para a gente fazer uma audiência pública na Câmara Legislativa. E aí, na época, em 2006, a Câmara tinha uma TV, a TV Câmara Legislativa. E aí, nós... Eu ia dar um depoimento, os alunos pediram para eu dar um depoimento. Então, nessa história de depoimento, eu fiquei prestando atenção a tudo que estava sendo gravado lá e tal, para não me repetir. E aí, quando eu terminei, assim, eu vi que a gente tinha um filme lá, um documentário. E aí, desde dessa época, eu venho, fui atrás, pedi, eu e mais três amigas, pedimos ao sindicato para fazer edição, fizemos a edição. E aí, o filme foi editado por um editor do sindicato, que é o Valdir Pina. E aí, esse foi o meu primeiro trabalho com cinema, né? E deu tudo certo. Graças a Deus. E me diz uma coisa, Roti. O que consiste exatamente o trabalho de uma produtora? Quer dizer, como é que a gente lhe qualifica? Você é uma produtora de cinema, é isso? Então, esse primeiro, por exemplo, eu fiz direção e fiz produção. O que vai... A produtora, ela... Nesse meu caso, né? Arranjei equipe, trabalho, financiamento. Então, é basicamente... E tudo que acontece no set, a produtora está lá para... É rearranjar, em termos de todos os problemas que acontecem no set, a produtora tem que resolver. Então, deixa eu ver se eu compreendi, até para eu tentar colocar de alguma maneira, que eu acho que as pessoas possam ver se também entendem junto comigo, né? Os nossos ouvintes... O trabalho de uma produtora, de uma pessoa que trabalha com produção de cinema, basicamente, tem a ver com prover tudo aquilo que é necessário para que tenha a realização do filme. É isso? Exatamente. Então, é você que cuida de conseguir os financiamentos, é você que cuida dos materiais que vão ser necessários para a realização do filme. Se for um filme, por exemplo, que vai ter cenas com gente andando a cavalo, então, fica com você essa responsabilidade de ver quem que vai fornecer o cavalo, quem que vai alugar o bicho, vai arrumar o dinheiro, é isso? É isso, exatamente. Tudo que acontece no filme, né? A realização do filme é o produtor que tem que ouvir. Isso também significa a questão relativa a salário, pagamentos, tudo isso tem a ver com quem cuida da produção? Com quem cuida da produção. Claro, né? No nosso caso, né? Porque a gente tem uma pequena produção. Se você vai e pega um filme que tem um bom financiamento, tem vários produtores, cada um tem uma parte da produção. No nosso caso, por exemplo, no último filme que fiz, tinha eu e outra pessoa, outro produtor, nós fomos dois produtores. Mas isso é numa pequena produção, né? Agora, quando você pega um filme que tem um bom financiamento, você vê que tem vários produtores, produtores de elenco, e assim, pai, né? Financiamento, produtor que faz esse trabalho de contato com a equipe, com os atores. Me diz uma coisa, Ruth, qual é a tua avaliação? A gente sabe que o momento não está sendo bom para várias áreas da cultura. Na minha opinião, até por um erro na própria concepção do governo do que significa cultura. Eu acho que aqui é um disparate na forma como eles olham a cultura no nosso país, o governo federal. Como é que isso passa para você que trabalha numa área como essa? Você acha que esse momento, para o cinema ou para outras atividades culturais, a produção está encontrando ainda alguma facilidade para ser feita? Ou você acha que piorou essa relação com o mercado na hora de produzir filmes, ou seja lá o que for? Não, piorou muito, né? Piorou muito. E, principalmente, se você vê, o próprio cinema está ameaçado no Brasil. A Cinemateca Brasileira, ela, na sexta-feira passada, a Polícia Federal pegou as chaves para transferi-la para Brasília. Então, quer dizer, nessa transferência, você pode destruir tudo o que você tem de cinema no Brasil. Nós estamos nesse momento muito difícil. Não sabia dessa história, olha só que absurdo. Sim, sim. E lembrando que se você fica uma semana sem refrigeração, esses filmes acabam, são destruídos. Você tem ideia de quantos filmes a gente está falando nessa situação de risco? De toda a produção nacional, porque esses filmes, agora na época digital, não. Mas, quando eram em acetato, você tem adições especiais para guardar esses filmes. Não são guardados na Cinemateca Brasileira. Então, é toda a produção nacional, até a digitalização, que aí já não é necessário. Mas esses filmes, eles não foram já digitalizados ou convertidos? Não, não. Uma quantidade enorme. E aí também você tem que conservar isso. Todas aquelas produções que a gente via no cinema da Atlântida, da Australis, do Grand Hotel... Exato. Deus é Brasileiro, que já é uma produção mais nova. E por aí vai, os 50 anos da USP, tudo que você pensar de cinema nacional até 2000 está na Cinemateca. Nós corremos... Para você ter uma ideia de há quantas anos o cinema nacional. Até sexta-feira estava nesse dilema. Pegaram as chaves da Fundação Roquete Pinto, que é quem dirige. E aí, depois da sexta, eu não tenho informação. Eu não sei o que ocorreu exatamente. E não está tendo nenhum trabalho dos produtores, aquelas pessoas que hoje trabalham com cultura no nosso país, no sentido de entrar com a ação e fazer alguma coisa, tentando barrar essa maluquice que estão fazendo. Provavelmente, mas eu não vou te falar. Eu não tenho essa informação. Tá. Então, agora vamos então falar de outra coisa. E fala um pouquinho desse filme para a gente. Do que trata esse filho de lavadeira? Ele é sobre o quê? São filhas de lavadeiras negras que tiveram sucesso nas respectivas profissões. Ou seja, saíram da história de rever o trabalho da mãe. Então, saíram. E aí você tem depoimentos de Benedita da Silva, você tem Ruti Souza, algumas pessoas de Brasília, que não são conhecidas, mas são importantes, trabalhavam em várias áreas. Na verdade, são pessoas que conseguiram outros trabalhos, que se deram bem na profissão. Então, essas pessoas falam das suas mães no filme, são depoimentos dessas pessoas. E durante as filmagens, o que foi que você percebeu? Quer dizer, essa história de vida dessas mulheres, o que houve de algum tipo de revelação que você tenha percebido nas histórias delas? Há alguma coisa em comum? Os fatos, na verdade, narrados, eles são desassociados? O que você percebeu na montagem dessa história? Há muita coisa em comum, que é a força de vontade das mães para que as filhas estudassem, se formassem, conseguissem sair do tipo de profissão que, até o momento, a família reproduzir. Foi muito interessante. Quando eu comecei a ir aos festivais e tudo, eu percebi que é muito da história brasileira, porque, assim, quando a gente terminava a sessão, várias pessoas viam falar comigo, essa história da minha avó, essa história da minha mãe, ou é um parente, alguém da família. É uma história brasileira. É uma história de luta. É uma história de luta. É uma história de luta de uma classe social que vive o tempo todo tentando sobreviver. Então, eu imagino que essa história, inclusive, dependendo do período, ela deve ser contada de maneiras, das formas mais loucas. Não sobre o aspecto da luta delas. Eu acho que lutar para sobreviver é sempre um caminho. Agora, deve-se dar de forma diferente. Por exemplo, em 1964, para alguém fazer isso, deveria ser de uma maneira. Em 1800, a história também era outra. Essa história da opressão sobre a mulher, a mulher negra, do ponto de vista também da própria classe social, o racismo e outros aspectos que a gente ainda vive hoje na sociedade. Isso deve ter sido mais ou menos acentuado dependendo do período. E aí, a luta delas deve ser sido também de formas muito distintas. Alguma delas se contou? Algum fato peculiar ou que está presente no filme que você possa contar para a gente? Deixa eu lembrar, porque são muitas histórias. Olha, uma coisa que eu te digo, eu não vi tanta diferença. Claro que nós pegamos gente que nasceu por volta de 1945, 1942, por aí, até antes, porque a Ruth de Sousa morreu com, eu acho que 87, 90 e alguma coisa, não lembro muito bem. E pegamos meninas, duas meninas que estavam na universidade, ou seja, elas têm por volta de 20 anos. Então, as histórias são muito semelhantes, coisa que não mudou tanto. A gente pegou duas meninas que foram para a universidade nessa política de cotas e tal. Então, a história delas não é muito diferente de uma história da Benedita Silva. É, porque são mais contemporâneas, já estão mais para cá as histórias delas. Elas estão mais próximas. Elas estão mais próximas, mas os problemas são os mesmos. Entendo. Entendeu? É um negócio impressionante, a reprodução que o Brasil faz dentro dessa luta de classe, para você ter acesso à educação, à saúde. O Brasil reproduz isso há muito tempo. E me diz uma coisa, Roti, com relação a esse mercado da produção, como é que se dá isso? Geralmente, como é que alguém chega a ser produtor? Qual é o caminho que a pessoa faz para chegar a esse estágio? Ah, não, eu vou ser produtor de, seja lá que diabo for. Como é que isso acontece? Bom, no caso, claro, tem agora os cursos universitários de produção, etc. Mas, assim, você tem que entender um pouco da sua área, da área que você vai fazer a produção, e aí ir atrás dos editais e estudar os editais também, porque não é fácil você ganhar um editamento. Então, é toda uma informação, uma formação, ou autodidata, ou então uma formação que você tem nos cursos universitários. E me diz uma coisa, Roti, essa coisa dos editais, esse tipo de conquista de recursos para fazer alguma coisa, seja pelo financiamento, seja pelo trabalho que foi proposto para você tentar fazer alguma coisa. Isso hoje, você diria que é basicamente o Estado que financia, ou nós temos isso sendo feito por empresas privadas e financiadores particulares que têm nesse mercado um interesse específico. Quer dizer, é uma maneira do cara ganhar dinheiro. Ele está ali naquele mercado, tem um jeito de ganhar dinheiro, então ele está ali colocando dinheiro, produzindo, fazendo coisas. Como é que se dá isso? Quem hoje opera isso no Brasil? Bom, primeiro, a lei maneira, onde as empresas, elas usam parte do imposto, que é devido ao Estado para financiar esses filmes. O imposto realmente é de tal proporcionado pelos próprios estados, como em Brasília, por exemplo, tem o FAC, o Fundo de Apoio à Cultura. Então, aqui em Brasília, é o nosso maior financiador. Eu digo mais só o que está começando, que não tem um nome. Então, a coisa funciona para aí. Ou é um imposto que é usado para isso pelas empresas, ou são os editais estatais. O papel do Estado no Brasil é muito importante, porque, de qualquer forma, ele está financiando. seja pela renúncia de imposto ou seja pelos seus próprios editores. Pelos próprios projetos, né? É, exato. O Brasil nunca teve uma indústria cinematográfica. Era isso que eu ia te perguntar. Como é isso em outros lugares do mundo? Quer dizer, nos Estados Unidos, na Alemanha, na França. Como é que isso acontece? É esse mesmo sistema? Quer dizer, o Estado tem uma benécia, entre aspas, com relação ao imposto e as empresas fazem as suas doações ou, sei lá, os seus investimentos e tira isso do imposto? Ou há um mercado, de fato, onde você tem lá o camarada que tem dinheiro e, em vez de ele abrir uma empresa de carro, ele vai lá e trabalha com cinema? Desculpa o exemplo, foi terrível, mas foi o que me ocorreu na hora. Ou seja, alguém deixou de pegar o dinheiro e colocar no investimento dentro de um banco e decidiu, não, eu vou investir em cinema. Como é que é feito isso no mundo? Então, ele... Aí você... É realmente alguém que... Ou empresas que financiam. Aí você tem o trabalho do produtor, né? que vai atrás desses financiamentos ou bancos. Em geral, depois de um... Quer dizer, a não ser... Eu acho que nem na Argentina o Estado já não participa tanto, porque já tem uma indústria. Então, você tem empresas ou bancos ou outros tipos de financiadores, porque são lugares onde existe a indústria cinematográfica ou até pessoas que resolvem financiar aí o cinema. Entendi. E com relação ao filme, eu imagino que há vários níveis de investimento. Então, se o cara for fazer um curta, isso tem um certo valor que você já deve imaginar que está na tua cabeça de qual é o custo disso. Se for um meia... Eu até preciso que alguém me explique o que é... O que não é curta e é meio. O que é esse tempo do meio? Até hoje ninguém me disse. Eu só vi uma vez uma matéria que eu estava falando que era um meia-metragem. Meu Deus, o que será uma meia-metragem? E um longa-metragem. Então, o que representa hoje... O que você poderia... Se alguém fosse dizer para você assim, olha, eu quero fazer um filme. Você vai virar para a pessoa e vai dizer, olha, você vai precisar no mínimo de tanto para fazer isso. O que isso é representativo? Quer dizer, o que é hoje um investimento para ter um curta-metragem? Quanto isso custa? Olha, eu vou te dizer. O nosso, por exemplo, ele custou 120 mil. Tá, um curta de quanto tempo? Um curta de 22 minutos. 22 minutos e 120 mil. E aí já está incluído tudo o que você precisou gastar no filme. Exato. Mas assim, muita gente trabalhou com salários baixíssimos. Tudo bem. Falar de salário baixo no Brasil, todo mundo aqui entende aqui na rádio. Pode ficar tranquilo, meus ouvintes sabem o que significa. A gente já sabe o que é salário baixo. Mas então seria isso. A gente pode pensar que para um investimento em uma pequena produção de 20 minutos, você gasta em torno de 120 mil. Em torno de 120 mil. Exato. E quando eu vejo aquelas histórias de Oscar, coisas que são feitas lá fora, os caras falam em cifras de milhões de dólares. Ah, sim. O que define isso? Quer dizer, eu até imagino que tem a ver com a tecnologia utilizada, as demandas que eles têm por determinadas coisas no filme, como as cenas que são feitas com tecnologia, usando computadores. Eu sei que tem um monte de coisa aí que envolve isso muito alto. Mas esse tipo de recurso, esse tipo de investimento, como a gente tem lá fora, e isso é feito também pelo setor privado, você diria que é exatamente o fato de ser muito caro a maioria dessas produções e que por isso você não tem ninguém no Brasil que queira investir. Qual é a avaliação que você tem com relação ao valor, o mercado e o investidor? Por que a gente não tem isso melhor estabelecido aqui? Eu acho que o Brasil não chegou a ter essa cultura de investimento aí no cinema, porque ele não teve uma indústria. Toda vez que se começava esse trabalho, ela foi interrompida. E existiu um motivo para isso? Você tem uma avaliação do porquê que foi interrompida? O governo Collor rompeu a Hidrafilme, não é que acabou foram as pessoas... Não é que acabou com a Hidrafilme, agora esse problema... É sempre um problema ligado à política. Entendi. Então, aqueles que assumem, a depender da cabeça, podem ou não fazer alguma coisa. Exatamente, exatamente. Se você não tem uma indústria formada, isso... Nossa, a indústria cinematográfica envolve muita coisa. A Argentina... Muita gente, muitos profissionais, uma série de coisas que são necessárias. A Argentina, por exemplo, tem uma indústria. Na nossa região aqui, América do Sul, o que a gente pode dizer que é o expoente do cinema? Quem hoje trabalha melhor com produções cinematográficas? Olha, eu acho que a Argentina... É quem mais está produzindo alguma coisa. Quem mais está produzindo, exatamente. Porque é um contrassenso, quer dizer, o Brasil, do tamanho que ele é, não consegue produzir nem mesmo o que os nossos irmãos estão fazendo. É, se você pegar, digamos, de 2005 até que, houve um aumento muito grande no Brasil de produções cinematográficas. Muito grande. Aí, agora, nós tivemos essa quebra. Você fala de 2005 até quando, mais ou menos? De 2015, 2016. Então, a gente teve um ciclo aí de uns 11, 12 anos de melhora... De melhora significativa. E aí, essa melhora você julga por conta de quê? Foi investimento do Estado? O que aconteceu durante esse período que foi melhor? Sobretudo, o investimento do Estado. Porque ele tem que se envolver nessa... Quando não existe uma indústria, ele é o formador dessa indústria. Senão, é muito difícil você trabalhar aí com cinema. Do ponto de vista da legislação brasileira, ela complica ou facilita o trabalho de vocês na produção, na hora de fazer contratação de gente, essas coisas? Olha, é super burocrata, não é? Assim, porque nós, como produtores, nossa, a gente tem que se virar muito, porque o financiamento demora, às vezes você coloca no projeto, você coloca pessoas que, quando sai o financiamento, aquela pessoa já não pode mais porque ela está envolvida com outros projetos ou porque ela já não mora... Às vezes, se mudou daquele lugar, então ela... É um período assim, por exemplo, nós começamos em... Eu acho que nós... Foi em 2015 para a gente começar o projeto. Em 2017, eu vou começando a filmar. Então, é um tempo que isso ocorre. e aí você só pode substituir 40% da equipe, no caso do FAC. Eu não sei como são outros editais. Entendi. Mas, então, isso era... Nossa, isso foi para a gente muito difícil. E do ponto de vista do ganho financeiro? Quer dizer, um filme, depois que vocês produzem ele, que ele vai para o mercado, você ganhou um prêmio, isso daí dá um retorno legal para quem produziu? É isso, depende. Eu digo do mercado de curtos, não. Você sobrevive. Entendi. Não é um negócio que você ganha muito dinheiro. É um negócio que você ganha dinheiro, mas é dentro de um patamar razoável de ganho. Exato, exato. Entendi. E o que você diria, Ruth, para a gente finalizar a nossa entrevista, alguém que está ouvindo e que esteja pensando, será que eu posso ser um produtor? O que você diria para essa pessoa que ela precisa fazer, o que ela tem que se preocupar para trabalhar com essa atividade? Ela vai ter que conhecer muito bem a área que ela se propõe a produzir e depois ela vai ter que aprender a entrar nos editais. É muito complicado essa história dos editais? Eles demoram um certo tempo. Até você conseguir que algum edital você seja aprovado em algum projeto seu, algum edital demora um certo tempo. Tá, mas eu falo assim, não falo da aprovação, para um ser humano normal que nunca mexeu com isso, você falar para ele assim, olha, para fazer, para ter acesso no edital, você vai ter que fazer uma série de coisas. Essas coisas que você tem que saber para poder entrar no edital é algo que você aprende em algum curso ou isso daí você vai ter que se lascar para alguém sentar com você e dizer como é que faz? se você, por exemplo, faz um curso de cinema, claro que isso facilita demais, aí você já tem toda uma formação para isso. Agora, se você não tem isso, você vai correr atrás e muito. Vai ter que arrumar quem lhe ensine, não é? Vai ter que arrumar quem lhe ensine, e no caso de cinema você tem que fazer pelo menos esses cursos mais curtos que existem de três ou quatro meses, aí você vai aprendendo. Mas existe curso desses de três, quatro meses para essa área de produção? Sim, sim, você tem, tem sim. Olha que interessante, não sabia. De produção você tem. muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio Olhos d'Água, agradeço demais esse teu tempo que você dedicou para a gente, para explicar um pouco para os nossos ouvintes o que é esse trabalho de produção. E deixo para você as palavras finais para você poder se despedir dos nossos ouvintes. Então, eu acho que é um trabalho árduo, mas é um trabalho muito prazeroso, porque você conhece muita gente e principalmente porque não existe muita rotina no trabalho, então acontecem sempre coisas surpreendentes e tal. E é isso, atualmente nós estamos com muitos problemas, mas eu espero que a gente supere isso aí. Esperem um pouco e venham para a produção. Legal, obrigado, Ruth. Até logo. Obrigada a você, foi um prazer ter vocês em Olhos d'Água. Obrigado, querido. Obrigado. 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 Obrigado.